Deputado Abel Pires, atualmente, participa no seminário de acessibilidade para a modificação para o desenvolvimento físico para o Timor Plaza na quinta semana. Abel Pires, atentam, mas que o governo resolve o problema de infraestrutura, mas que o governo resolve o problema de eletricidade, vemos na estrada. O que o governo resolve o problema de infraestrutura? O governo resolve o problema de infraestrutura, mas que o governo resolve o problema de infraestrutura. Além disso, o presidente da Comissão NMOS informa que, a parte de contato com o diretor-geral Cira, a que responde a situação de eletricidade sempre matou a capital dele, mas que o assunto é técnico. A comunicação é boa para a intervenção. A comunicação é o somente, o que o governo resolve o tremendo, em Pema Telakang, Hody Estraga Comdadi em Sessão Electronica Sira. Abraão Amral, Elu Gayu, ZMN.